Me incomodam porque eu vou na prada, gajo sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser reita e já estou... Porque isso aqui na minha terra se chama fartura, eu digo fartura, seja do que? Dura! Pegou todos, né? Claro. Agora nem todos os tablets estão configurados, né? Estão sim, eles configuraram. Falta o número. Falta só o número x, né? Não, isso é de menos, não precisa entrar no grupo agora não. Mentira que eles vão sem celular e eu vou com o celular pessoal. Vai, cadê o seu? Tem uma pessoa com celular. Quem é? Sua assessora, pessoal. Só de noite que mamãe deixa você aqui mesmo. Mentira que eu vou sentir essa dor dele. Vou levar ele da minha bolsa, né? Da escola, né? Não, deixa em casa mesmo. Tá bom então, mas é pior ainda. Pegar o zepa aí, né? É. Meu celular tá lá e... Não, pera, os zepa estão sem capinha? Não. Ih, gente. Mentira. É o seu lamento, tá? Deixa eu chorar. É. Não vai, né? Deixa eu chorar. Quem foi que riu assim? Catelyn. Catelyn e Pestid, não vão levar pelos motivos que vocês já sabem. Não, pelo grito não. Mas pela mesma repetição, do mesmo erro a semana todinha. E nem você pelo grito. Ficar com carinho agora. Tô, meu amor. Tô, meu princesa. Tô, minha vida. Tô, meu domingo. Desce, desce, desce. Se liga pra não errar com a mesma menina de novo, que eu não aguento mais falar, não, dessa menina, não. Só deu mel. Tá com ela? Ei. Tá, não. Meu Deus. O que foi? Que foi? Não, meu. Só lá. Descarregando. Olha aí, olha aí, bacana. Olha aí, olha aí. Vai com a cara do som, bacana. Olha, olha, olha. Vou esquecer mais não, viu? É porque ontem eu fiquei chato aqui. Não tinha mais a minha esforça não. Eu tenho que pegar a bateria, pode ir lá? Pode. O Fuxi que e Daninha tem. É uma base, viu? Não vai descobrir agora não é só. É o Fuxi que é muito forte, então. Meu Deus do céu. Mas é o que? É sobre... Eu achei que a menina era novo. Ih, gente. Vamos ver se é verdade. Calma aí, vamos aguardar. Aguarda. Próximos capis da nova linha. O que foi? Não é da sua conta. O Fuxi que é meu e o Daninha. Ela ficou com ele ontem. Quem? Que? Com o Miguel. Quanto foi dormir? Madrugada. Meia noite da manhã. Levo eles pra escola. O quadro tá exatamente assim. Quando eu chegar eu coloco tudo na caderneta. E bora. Bora que eu não comi. Vou jurar vocês. Eu vou botar eles pra ir pra escola. Mesmo sem eu gostar de não ir. Ah, eu tava muito cansado. Porque eu fui dormir muito tarde. Resolvendo muita coisa. Vocês vão entender. Quando vocês veem as coisas que vocês gostam. Que festa. E não sei o que. Isso e aquilo. Eu tenho que passar a minha noite, amor. Acordado. Porque é tudo do meu jeito. De decoração. Há quem entra pra cantar. Há quem trabalha tomando celular. Há quem faz tudo acontecer. Oi, meu amor. Tudo sou eu. Todos os detalhes. De uma ponta a outra. Quem vem com você aqui, minha linda? Daninha. Na frente. Na frente, Miguel. Atrás com quem? Tem que pedir, por favor. Eu não posso. Tô atrás. Acho que tá mais... Aí bota a Renata de brinde atrás, vai. Tudo em conhecinto? Sim. Agora pegar nas mãos. Bora orar? Vamos. Agradecer a Deus. Mais um dia. Mais um percurso pra ir pra escola. Agradecer pelos irmãos que ali temos. É. Pela vida que temos, pela escola que temos, pelo material que temos. Pelas mães e mães e mães que temos. Pelos pais que temos. E os pais e pais que todos aqui temos. Tá com raiva, eu não. Eu? Não, eu tava olhando pra frente. Eu nem tinha ouvido. Pelas coisas que temos e pelas... 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 Pelas chatice que temos. Pelas chatice que temos. Pelas coisas que fazemos. Pelas falsidades que temos. Seu futuro do país, tá acabando a semana de prova. Arrasa, viu? Deus te abençoe. Tchau. Deus te abençoe, meu amor. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Abre aí pra Renata sair. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Então, aquele fuxico. Vou ver agora se é verdade, viu? Tá. Beijinho. Vou pegar a prova primeiro. Bora, Renata, bora. Vamos falar besteira aí, gente. Tchau, Renata. Cadê a madrinha? Cadê a Andrinha? Tá no outro carro? Vamos mandar vir pra cá. Cadê a madrinha aí, Andrinha? Eu vou. Eles tão acompanhando nós, não? Tão, tão atrás. Tão, tá no outro carro. Tá, então fecha, deixa aí. Vamos, mano. Tchau. Fazendo um bico pra comer. Eu aguento a corra dessa? Eu aguento. Eita. Eu aguento um negócio desse? A desse tempo eu tava brincando com comida. Eita, como é fina. Todo mundo tá aqui, ó. Reunido. Tô tentando, gente. Tô tentando. Não tá fácil, mas tô tentando. É, não tá fácil que eu já quero a cachaçinha ainda. Cachaça, vai comer, hein? Renata. 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 Ela deu uma volta pra ir no banheiro lá de trás. Tem banheiro ali, Renata. E bora comer aqui. Ó, eu uso uma coisa fina, sem ascria. Mamãe tá com dor de cabeça, viu? Tem tudo isso aqui, ó. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Tua. Olha que finíssimas. Tô com uma fome triste, gente. Eu vou comer essas folhas aqui, esses negócios aqui, senão... Amei tão feitinhos agora, hein? Sente que coma logo todinho, viu? O quê? Eu sou obrigada a comer? É, não pediu? E se eu não quiser? Aí você vai ver. Eu vou comer, eu vou comer! Fala e baixa. Não ouvi isso, não, né, gente? Ela tá buçuda, amiga. Eu achei só no olho, viu? Ela tava desejando, ó. Ela tá louca de um prazer, ó. Ela tá chocada. Ela tá chocada. Ela tá olhando pro gação demais, amiga. Eu vi, eu filmei. Amei, que foi isso? Que olhada foi essa? Cadê? Se ligue, viu? Madrinha. Os homens estão todos casados aqui, viu? Madre, madre. O teu estilo é marginal, madre. Olha, a convivência tá mudando tudo, viu? Olha o que eu pedi pra ela. Deseja uma coisa. Assim é bom, né? É óbvio. Dieta boa, né, Euro? Euro começa a ser fit. Tá bom. Tem pudim aqui. Tem, não é? Eita. É? Eita. Acho que eu aguento, mas não tô aqui. Eita. Ela acho que eu aguento, mas não desejo. Tá de boa, então eu não vou dar. Se ela vir, ela deseja. Deixa aí mesmo, então, viu? Seu olho é já era. É ter sol ou é três sol? É ter sol. Ter sol. Não, é ter sol. Ter sol. É, gente, ter sol. Ter sol eu não tenho hoje. Vou procurar no Google, pera. Eita, começou. Obrigada. Traz mais uma, por favor. Eu pedi duas, né? Porque tem que ser um cavaleiro, rapaz, educado. Ela tá vendo um pudim, né? Pelo amor de Deus, eu queria que faz essas coisas, hein? Aí ele vai desejar só minhas coisas, hein? Tem que no lado de bastar mesmo o pudim dele ali, ó. Tá lindo. Câmera da câmera. Oi, seu Zé. Ih, é o Flamengo. Se eu soubesse o Ratinho Brincadeiro pra me engravidar, faz tempo. Eu não tenho sonho. Só um pouquinho. Se ela gostar, já era. Eu não neguei. Relaxei. Mais outra. Oi, então... É tão pequenininho já. Tá bom, mãe, pode muito doce não, viu? Vamos lá, simbora. É bosta aí, né? Menino não, viu? Três, você sai do carro. Depois vai buscar uma gambáia. É, só não aguentar, meu amor. A porta tá aberta. Igual você entrou, dá pra sair. Não precisa fingir, não, meu lindo. Cadê o resto do povo? Chegou na vida. Ah, tá fazendo prova ainda. Aí tu mandou a segurança buscar eles? Chegaram. Líder, puxa aí a ordem dos banhos, que tá faltando. Tá até pra buscar a gente. Tá molhado aqui, ó. Acabaram de limpar. Tá estressada. A paz de vocês. Eu tava com uma roupa, eu tive que botar outra, porque o aniversário de uma criança de 10 anos exige que você vá ou de azul ou de branco. E eu nem sabia que eu tinha essa roupa. Mas eu achei uma roupa azul e branca. Tudo tem que ser azul ou branco. Ó os nomes! Achamos uns look, uns de azul, outros de verde. Isso é azul, mulher. Azul. Mulher azul e branca. Ketny pegou um look mesmo. Ciano. Pra eu pesquisar, isso não é azul. Ciano. Ciano é meu tipo, moleque a jazeira. O dela é azul Tice e o dela é ano. Tice e ano. É azul. Mora, tá bom. Acredita, a gente acredita. Gente. Não, amor, se não for pra ir assim, eu nem vou, né não? Ah, amor, tem que ir, né? Ela tá indo de prata. Passa. Com o azul. Vamos embora, mulher. Nós estamos atrasadas. Com a cara desesperada dela, que era uma boa nora, passou a boa sogra, e o filho, que beijou todo mundo, que a mãe tá sentindo de nada até agora. Aí ele não conversou com a mãe de por disso, e Camila nunca mais viu a ex-sogra depois disso. Estão prontos? Chegamos. Eu não quero nem conversar com você muito agora não, Miguel, viu? Vai ser no particular. Olha, pastora, Camila quer falar com tu, pastora, Camila. Não tá linda. Pastora, Camila quer falar com a senhora. Ah, não faz isso, velho. Dá um papinho assim. E aí, minha filha, vem ou não vem? Pois vem, tá me esperando. Vamos, gente. Vem, gente. Sejam bem-vindos, tá? A minha mãe tá trazendo um lindo foco, né? Não, minha filha. Eu preciso ir, Lita, porque ela vem recebendo remolacólico. Porque ela vem recebendo remolacólico. Fácil. Você também, não tá linda, maravilhosa. Vem, Camila. Se esconder, pai, de ponto, viu? Eita. Lembra. Não vai acontecer como não. Eu vou chorar, viu? Eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou chorar. Não tá se escondendo, né? Não, não. Não vai começar o show. Camila. Então, meu amor, eu tô te vendo. Mulher, ela gosta de tu igual. Mulher, mas o clima fica dessa. O clima fica dessa. Eu não conheci o papato e sonça de Miguel. Nunca vi isso. Ele correu. Por isso que eu ligato, ou eu? Já. E sim, deixa eu falar pra você, eu fui pra ele chamar a atenção dele, né? Porque eu não conhecia esse lado dele, não. Sabe o que ele disse? Eu sou assim. A diferença é que agora tem uma câmera me filmando. Caçada. Cachorra. Eu não conhecia, né? Pelo menos, ele é sincero, né, gente? Pois é. Né, gente? Pois é. Você também, né? Olha a pastora, a Camilinha. Comigo. Oi, pastora. Eu entrei aqui como pastora e sempre continuo aqui como pastora. E agora não é namorada, mas é amiga. Tudo certo e nada errado. É. Amiga e respeito. Naquele? Meu Deus. Primeiro, acabou, foi? Que hoje? Na hora que tirou, que eu vi, né? A filmagem. Aí depois eu tomei e foi um revoltrio pra me conseguir dormir. Eu não sou acostumada com isso. Eu achei depois que coisa já tava todo mundo lá. Aí acabou, não é uma de cada vez, não, querido? Ele parecia um palhacinho, cheio de batom. Por que é isso, pelo amor de Deus? É uma pastora. Tá bom, gente. É uma universidade linda. Aí ele levando. É muita informação. Ó, Miguel, correu. Corre não, Miguel. O povo dizendo, vai tirar seu filho lá. Meu filho tá forçado aqui. Aí ele tá porque ele gosta e ama. E outra viu e chorou com força. Tá onde, né? Eu respeito. Você só não pode ir além. Quando ele disse isso, eu fiquei calado. Aí eu fiquei olhando assim, porque o povo tem mãe e dizer, filho da pastora. A diferença do filho das outras pastoras é que tu tá filmando um filho de uma pastora e os outros é tudo embutido sem saber, né? É verdade. Mas é isso mesmo. É que o povo, ó, e principalmente esse povo que comenta das coisas. E eu não passo mal, não. Diga a verdade, mas é a verdade. Ela, minha gente, ela dá os esculastes no filho dela. Só que quem é pastora é ela. Ela não pode obrigar o filho dela a ser igual a ela, não. A coisa ela aprendeu com a gente, viu? Diminuiu a quantidade de gente nas festas, ó. Eu acho lindo, não vai ainda arrasou. Cadê o povo da festa? É trempos? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. É mesmo, a pastora aprendeu. Quem foi? Que ciúma é esse? Perdeu a mulher. Obrigada. Vai ser babado hoje. Eu gostei daquele rapé também. Gente, eu tava de dieta. E agora, hein? Isso, eu tô de bote. Aonde? Aonde? Ali. Já tá de olho nisso aqui, ó. Quem? Nesse raio. Não, você tá de casado, né, não? Tudo bom? E aí, meu filho do bote. Não liberou ainda não, venham pra cá. Vai perder ponto, quem tiver nos brinquedos, viu? A outra rapinha entrou ali, ó. Já tá de olho no bote ali, ó. Quem? A raio no bote. Ô, raio. E aí, Lani? É não, é não. Eu fiquei com ele. Meu Deus do céu. Tu já ficou também com... Tá vendo que é só isso aí, 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 tá vendo que é só isso aí com todo mundo. Meu Deus do céu. Tá vendo que é só isso aí com todo mundo. Não, eu não vou ficar com todo mundo. Vai, que é mesmo mentira. É, eu sou muito bom isso aqui. Mentira. É, aquele da PH. Mentira. Eu mandei um presente pra você, só que chegou outro agora. Eu mandei sua maquiagem, só que chegou agora outro presente. Que eu trouxe muita gente, então... Então eu trazei mais presente. Vamos ver se tu vai gostar desse. Olha o seu. Olha que tu não me deu uma penteada. Gostou? Só que eu comprei mais dois presentes. Bora ver os outros dois? Bora, chega. Tá aqui, tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui. Eu acho que você vai amar esses dois presentes aqui. Eu acho. Abre essa primeira sacola pequena. Em cima, do lado. Como é que é? Em trás, esquerda. Um, dois, três. Um, dois, três. Pra cima, pra baixo. Horizontal, vertical. Abaixa. Em cima. Deando, quadrado. Amiga, vai... Ai, não faz isso. Ai, não faz isso. Não. Agora, bater o fone, tem que ter o que usar com o fone, né? Abra aí, vê se tu vai gostar. Eu também, amor. Aí eu comprei um mini. Quer fazer pequenininha? Eu comprei um mini também. Tem, não, tem... Tem que abrir um mini também. Tem que abrir lá, né? Tem que abri, né? Tá lá criado. Ah, né? Tem que abrir aqui lá. Tem lacre aí embaixo. Tem não? Tem não, tem não. Tem não. É só... Abri. Tem, claro que tem lacre. Tem não. Segura em baixo. A saga pra abrir o Ipad. Aê! Que lindo, Ítalo! Ítalo, que lindo! Cadê o relo? Eu tô passada. Cadê o relo? Falta só o relo. Falta só o relo. Relo! Eu e minha mania daqueles coisas antes do tempo. É porque eu tenho que provar as comidas pra ver os filhos comer depois, né? Gente, eu fui ver o cardápio. Tem fava. Tem creme de galinha. Tem arroz. Aí vai vir, viu? Aí a mamãe tá provando pra ver se dá certo pra vocês comerem. Eu tô esperando o aval, pai, pros brinquedos, ó. Ítalo! Ó, calma, vamos lá. Eu tô esperando em roupa. Vamos lá, calma. Não vou fazer janta. Então ou coma aqui pra estufar. Já comi. Já comi. Eu tô vendo já comi na minha aval. Ah! Tudo que eu já comi. Então pode brincar. Uau! E aí, vão apostar o quê? Você tem um dedo esperando ela. Ela que vai pra apostar. Tem que apostar. Mas foi do que chamou pra apostar. Aposta o quê? Se eu ganhar, ele... O quê? Ah, eu tô brincando. Você é aposto, né, mulher? Vai ficar melhor. Não, você é aposto. É melhor. É melhor. Deixa eu dizer o que eu queria. Não, eu tô imaginando. Vai. Driba o pau os dois. Pera, eu vou tocar de roupa, né, louco? Porque senão eu tava me rindo. Té, não faz isso não, Té. Com as crianças, Té. Té, faz isso com as crianças não, Té. Ô, Té. Ô, meu senhor, botou tudo em padecer. Ô, Ketely, mulher. Meu Deus. Gente, isso é caro. O brinquedo, gente. Botou as crianças pra fora. Té pegou pelo... Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos montar o steam, Té. Vamos montar o steam. Vocês vêm pra cá, que a competição não é com vocês, não. Depois vocês vão. Vem, 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 vem. Bora lá. Tu escolhe quem pode ser teu goleiro. Oi, amor. Foi o Px. E tu? Cadê o Px? Tu vai ser o goleiro de Miguel. Té deu uma bolada na cara da Jani. Na cara da Jani, entendeu? Té deu uma bolada. Vamos, gente. Alô, você tá agarrado a bola aqui só, claro que eu escolhi ele, né? Você é meu goleiro. Começa agora a competição. Miguel. Eita, Camila. O que? A Catlinha te desafiou. O que? Te desafiou. Eita! Miguel. Agora empopou ela. Troca aí, Miguel. Desce aí. Sai todo mundo. Sai, sai, sai. Quem vai ser teu goleiro, Catlin? É quem vai ser Miguel. Desce, Px Desce Bora, empolpar as duas Empolpar as duas Empolpar as duas Bola o campo E qual o campo que tu quer? Ela não vale não, ela é muito grande no outro gol Ela é muito grande, tem que ser uma menina igual a Andinho Tem que ser um menino menor Não tem não Ei menino, desce menino É o juiz Tem que descer, tu vai levar a mão Valendo Eita Sem burrar Camila Eita Eita Vai, vai, vai Joga, joga, joga O Xico, o Xico Eita Chutou na senhora Eita Não vale gol de goleiro Não vale gol de goleiro Não vale gol de goleiro Foi gol? Não vale Não vale gol de goleiro Não, não vale gol de goleiro Vai Miguel, joga Miguel Eita, Camila vai Meu Deus Vai Eita Eita Eita, agarrou mesmo Vai Kathleen Eita Eita, ela se joga Pra que ela vai chamar o povo Acabou de fazer um gol Catlin fez dois, tá? 2x1 pra Kathleen Eita, eita Ele tirou, ele tirou Ele tirou Eita Para até Meu Deus De calcaio Mal não, Camila Mal não, assim não Ela fez de calcanhar Eita Vamos lá Bota mais dois minutos aí pra encerrar o tempo Tempo quase acabando 3x3 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 O goleiro tá querendo jogar, goleiro? O que é isso? Vai Kathleen, oxe Eita 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 Ai meu Deus Eita Ela queria jogar Que alguém Até Só pra ver É um minuto O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita 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 vai Eita Como empatou e não saiu nem um gol Aumenta mais dois minutos Vai Beleza Beleza Eita Não, mas não Se cair um gol Não ganha, né? Gol Dois minutos De acréscimo O carro vai dar certo 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Gol Empatou o jogo Quem fizer Presta atenção as duas Quem fizer gol agora É a campeã Tá? Valendo Eita 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 Menino Que tá Eita Menina Que aterrou Foi o chute Eita Miguel Eita Miguel ia fazer gol contra Eita A Camila Largou o chute Eita Que aterranou Pegou Que aterranou Eita Eita Ela é uma menina Uma menina Ela é dela Vai Vamos embora Bora Será Será Eita Vai 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 chega papo antes não já lutou agora é jogo de futebol não é minha não viu que bora 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 deu um sermão nas duas eita segurou gente que vai ser esse gol gente e também não sobrou para mim mas tem na senhora o menina eita eita e eu não sabia que tinha esse povo que jogava futebol lá em casa agora ela tá diferente ali no gol mesmo e ela linha goleira ela igual Miguel aí ela é ele tá de joelho nenhuma bola não vale isso é assim né para cair dá o gol eita 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 Deu uma bolada e tudo foi e será que agora a competição agora a competição agora vai ser todo mundo quem ficar mais tempo no touro ganha mil reais bora lá para a fila para a fila não dá o cronômetro cantinho traz teu cronômetro vai para trazer o guarda guarda mil conto mil conto mil conto vai começar vai começar o dois três a fiscal aqui ó e valendo eita 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 e para o fiscal aqui para não deixar a tenta de valgatrua eita e será que é ela e parou 12 12 foi foi printou printou quem vem agora eita vem ele eita 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 tá parando para ele que é isso não tá errado tá parou isso aí não tem que botar de novo o que foi tá parando negócio tá disparando é um truque para ainda viu eu sou criança mas eu também faço né grande não nem pode não amor mil reais de um nada eita 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 e aí vai jane jane eu acho que ele vai jane eita 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 e aí foi mais que camila foi mais que camila ou camila vai miguel vai miguel vai miguel tudo que é de dinheiro miguel ganha que ele quer ganhar tudo também eita 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 e aí tá caindo meu deus vai miguel 10 valendo moçalta Vai, valendo Menino, desce, menino Foi, tá valendo aqui Eita E é mil conto em jogo O boi tá mais acelerado agora 10 segundos É a pastora, é a pastora É a pastora, é a pastora Eita, vai com ela Valendo Será que é ela? Eita Eita 13 Quem vai agora? Quem vai? Quem vai? Quem é que vai agora? Vai, vai, vai Fica o se aquieta aqui embaixo, menino Representa pro dinheiro ficar lá em casa Não sai lá de casa, vai Se for ele, eu não dou não, viu? Vai Já Já Começa Eita 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 Mais um pouquinho, Percis É lá de casa o dinheiro, Percis É lá de casa É lá de casa É lá de casa Passou 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 Não tem desconto não, minha linda Passou 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 Outro da casa da pastora Você vai retirar o dinheiro lá de casa, meu Deus Passou Foi Eita 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 Tá violenta esse banho Eita Eita Parou Voltou Mais um pouquinho, Wesley passa Passa Vai WS Eita Eita Segura Eita Eita Não passou Foi quase Quase Não Mas esse boi foi mais acelerado pro lado dele, viu? Foi Foi o mais violento até agora, foi agora com ele Afinal vai ser de vocês três Que o boi tá meio tronche Para uma hora, começa outra No zerinho um Quem sai primeiro é que vai lá Vai Zerinho um Primeiro é tu Tu é o quê? Cinco é ímpar Tu é segundo Ele é o último Bora partir Vai de novo, meu filho Vai WS Quem será? Quem será? Quem será? Um Dois Ó, pode não Viu com o truque? Rapaz Começou Começou Vai WS Começou Eita 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 Foi E foi de novo E tá indo E vai ser Vinte e dois segundos Vamos ver se ele passa o próximo tempo dele Ele ganha Acho que ele ganha Trinta e três Ele passou de todos os tempos 48 segundos Próximo, 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 próximo Fez o print, fez o print É ele agora lá de casa Meu filho, deixa o dinheiro lá em casa, por favor Me brincar, meu Deus Não, meu filho É se ele não brincar A família é rica para a glória de Deus Manda pra cá Me manda pra cá, né, parceiro Manda Valendo Valendo, 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 valendo Eita Eita Não brinca, não brinca Eita Eita, será que é dele? Gente, que boi tá estressado tanto aí, viu? É, bom! É, tá reconhecendo Eita, estranhou esse boi aí É, pode não querer mal de ninguém Calma, tem calma Vai pro calma, boys Vai peixe Eita, será? Ele tem que colar no maceta, viu? Eu acho Será? Eita É 28 segundos Tá na frente, viu? Agora é ele, agora é ele Foi, valendo Eita 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 Será que vai segurar a babada? Eita 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 Parou, 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 parou Valeu não, botou o pé no chão, botou o pé no chão Tirou o pé no chão É seu, meu filho, é seu É de Wesley Botou o pé no chão, botou o pé no chão É papo Concordam que foi o Wesley? Botou o pé no chão Mas parou, ele estava em desvantagem Bora conferir, bora conferir 200 400 600 600 800 1000 Palma para o Wesley, gente Olha aí, pastor Todo mundo Não, minha filha, que bonito é tanto Essa mulher assim Todo jogo tem primeiro, segundo, terceiro Mas joga é o meu, quem cria as regras do meu jogo sou eu, minha linda Tem não, é Uma palma Duas palmas Três palmas Meu jogo, minhas regras Meu jogo, minhas regras Um, dois, três e... Um, dois, três e... Como que é, mãe, diferente, é? Que Jesus te abençoe Que Jesus te abençoe Que Jesus é o meu, irmão da vida É isso aí É crente É crente, é crente, é crente E olha، e olha E ora, e ora E ora, e ora E ora, e ora E ouro E vola E vola E vola Brinda 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 Eu profetizo que as nações conhecerão o testemunho dela E saberá que o Senhor é Deus que fez através da vida dela Em nome de Jesus Amém Eita Camila Quem será esse primeiro pedaço Tem a mãe dela, tem o irmão Sem pressão Pra quem é o primeiro pedacinho Eita outra pra mãe A mãe dela Linda Linda Eu quero que eu seja a última Viu Linda Vitória Saber estudar nos quatro Camila Eu quero que eu seja nenhuma dela Eu ia fazer até ou não de tatuagem Mas eu vou fazer mais Se dormir não vou Jogou sujo Linda Vitória Será 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 Mas se não for Tu sabe né O que eu vou fazer né O que Se ela não me der o primeiro pedaço Eu saio da urbante tudo aqui Tão bonita Eu saio Nem que eu vá pra casa Perder meus pontos tudo aqui Mas eu saio da urbante tudo aqui Gostei 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 A pessoa Por favor Deixa eu ficar com ele Por favor Por favor Para lá Então Você vai pra casa Vai pra casa Por favor Menos 100 pontos, não respeito ao aniversário da menina, depois a gente conversa, depois do primeiro pedaço, ok? Depois do primeiro pedaço, Camila, não... Ele tá olhando pra mim! Primeiro pedaço de amor, para uma pessoa muito especial, que eu amo, que é minha mãe! Ela fez igual a fé! Ela fez igual a fé! Não tem, tem uma pessoa muito especial, que eu não esqueci de falar! Mentirosa! Mentirosa! É, muito bem! Rapaz, eu fiz sua casa! Ela é babado, viu? Eu sei que é pra Cecília! Ela é babado, viu? Eu não quero vomitar! Eu não quero vomitar! Linda, eu tinha a Camila, puro do meio da troca! Eu quero te chamar, tu velho! Cala a boca, Camila! Ela tá numa festa, pelo amor de Deus! Parou, Té! Vai pra Janinho! Muito especial também, que eu amo, que vai pra Ida! Eu não tô com a Camila! Ai, eu tô com a Camila e dá pra alguém! Eu não tô com a segunda pessoa! Ai, eu tô com a Camila! Ai, eu tô com o terceiro, zero, zero! Eita, deixa eu contar. Olha, 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 olha. Linda, tu sabe o que ela falou que ela prefere eu com você? Tu sabe o que ela falou já para Kathleen? Linda. Tu sabe o que ela já falou para Kathleen? Ela falou assim, eu prefiro, eu queria muito e você não era com Miguel. Linda. Linda, ela falou, olha, ela correu não. Ela fechou o homem e ela, ela fechou o mundo ainda. O que você e o marido da Paixona estavam de puxismo para dizer ao menino que não quisesse Camila? Ai, depois saiu aqui agora com ciúme, né? Estava montando na cabeça do menino já. É isso. É muito lindo, é muito lindo. O homem é solteiro, namora com ninguém. Meu Deus do céu, eu quero ele. Ah, eu quero ele. Eu quero ele, eu quero ele. Todo menino vê que a pessoa quer ele, não dá certo não. Mas eu quero ele, eu quero ele. Então olha para mim. Só que já estou fazendo uma caveira mulher ali, aí está difícil. Já fizeram a cova todinha. Olha ali a culpa dessa vez, ó. Dele e de Miguel. Já fizeram a cova. E Raira também. Sem futuro essa, viu? De cocô com o Miguel. Dão tudo ali de cocô já, menina. Foi o Wesley, foi o Wesley. Foi o Wesley. A gente já sabe que foi você, Miguel e ela, viu? Então de cocô no ouvido dele para dizer que ela vai fazer a linha que não quer. Mas ela não vai mais querer também. Ela não vai mais querer. Eu não sei. É o que eu quero. Aquela boca para você que não quer. É o que eu quero. Para você que não quer. Não. Eu não quero. E também quero ter a melhor amiga dela. E você pegou. Tá bom, vem cá. Ei, melhor amiga. Me peço de novo. Ei, ei. Parou. O que está acontecendo? A Camila está irada. Ó, licença, licença. Eu quero nesse menino perto. O menino está falhando para ela. Tem licença, tem licença. Eu quero nesse menino perto. Por favor, dá um estresse. Miguel. Ó, Miguel está juntíssimo com o Ketley mesmo. Deixa eu dizer, o menino está falhando para ela. Aí passou. O menino foi abaixo da cabeça. Só que eles fizeram a colóia ali agora. Foi. E por que o Raira está falando comigo no WhatsApp lá em casa? Então o Miguel já conversou sobre esse menino para a Raira. O Raira fez. Tu vai levar ele, teu amigo. Pô, aí quando ele chegou, aí o Miguel já olhou para a Raira. Aí o Raira já... Só que o menino estava dando para a Camila. Aqui, não era. Eu vou sacar pelo menos o número dele? Pelo menos o número. Não, Camila. Pelo menos o número. É bonito não fazer isso, não. E quando a gente tem esse menino, eu quero um outro ali. Ai, queria sair. Não desespero, você não precisa disso. Então, mas agora, vem aí. Olha como é sozinha. Olha como é hipoque. É sozinha. Ele quer a amiga dela. Ele quer a dona minha. É não, me mudaram para falar já. Porque ele estava olhando para a Camila. Não, não. Então, todo mundo querendo fazer a colônia para dizer que ele não quer... Olha aí, olha aí, olha aí. Eu já vi. Não, presta atenção. Olha aí, ó. Começou, grito. Pera aí, pera aí. Eu já ouvi. Quando você está errada, eu digo, meu filho. Mas quando você está certo, eu digo também. Mas, amor, já resolvi. O quê, hein? Não, esses adolescentes de hoje. O que foi? Que eu estava lá dentro, eu não vi, não. É não, porque acharam o menino, o amigo de Miguel bonito. Aí o amigo de Miguel olhou para a Camila. Aí o Wesley e Miguel já foram dizer. Não fica, não. Vou olhar para ela. Não fica, não. Olha aí, olha aí para a Camila. Aí estava uma colônia todinha. Aí eu falo, aqui não pode uma menina dizer que quer um menino assim, que não é bonito. Entendeu? Entendi. Bora. Quero ir para casa. Estudar. Vai, vai arrumar a casa, né, amor? Tá bom. A gente vai. Vamos salvar a bagunça que está, né? Tá bom. Está o aniversário, não entendi nada. Acabou a aniversário. Você tem tão criancinha. Você tem um bolinha. Amei. Diga aqui. Carregados. Diga, carregados. Amei os presentes. Mas tu amou mesmo, né? Amei. Ou diga que amou. Eu amei. Quero ver tu, Sam. Aí ela ficou soltando em direto para mim a semana todinha. Deixa eu dizer a vocês. Ela postava histórias dizendo, Ah, gente, meu sonho é ganhar uma penteadeira com as maquiagens. Aí todo dia falava desse sonho. Aí eu trouxe primeiro. Para mim mesmo. Esse daqui, ó. Esse broco, ó. Mas você está olhando, ele é solteiro? Vai lá. O que é que tem? Eu aprendi. É, bicho está solteiro. Não, para, Italo, para. Italo, para. Italo, para. Italo, para. Não, aqui não. Ela não pula, pula ali atrás. Tem um monte de evangelho aqui, né? Aqui atrás. Aqui atrás, né? Tá bom, né? Então no parque, ele vai para o parque. Italo, eu não sou criança, não. Italo, você vai para o parque, não, Italo. Eu não sou criança, não. Eu falei que ele queria ficar com... Que ela queria ficar com ele. Ele fez, eu sei, eu também quero. Ele falou comigo lá na PH. Eu sei que ia acontecer as coisas lá na minha vida. Pode ir, mulher, vá, dois minutinhos. Não, vai ficar segurando vela. Enquanto deu certo para uma... Outra chora, meu Deus. Chora mesmo. Bora, Camila, simbora. Ir para o carro, bora. Como assim? O quê, mulher? Tu ficou uma mirando o que era dos outros? Olha o que deu para tu aí, ó. Tu queria esse primeiro bofo quando tu chegou. Quando tu viu o outro, tu queria o outro. O que é demais? Nada disso, Italo. Pode ir muito bem ficar com o dois. Italo, isso não, Italo. Chegou do parquinho, Italo, não é? É o que, Renata? Está filmando, hein? Meu Deus. É o que, Renata? É o que? É o que? Eu não sei por que esse turco não suporta com medo de mim, porque eu não fui. Oxi, como você me enfia. Raro, lógico, comer, não passar bem. Está bom, Renata, está bom. Está bom, Renata. Estou fico chocada com o Dailando? Estou cozinha. Estou cozinha. É, vamos dar uma voltinha depois. Bora, bora, bora. Bora, Lume Make, bora. Bora, bora. É, vai embora, meu filho, bora. Tchau, até mais, até mais depois, meu amor. Obrigado pelo bolo. Bora, Miguelito, bora. É, gente, está faltando quem? Camila. Camila, bu. Vamos, 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 vamos. Toda vez você faz um caos nas festas do povo, gente. Toda vez faz um caos nas festas do povo. Não perdoa a festa de uma criança de 10 anos, não, gente. Por isso que eu falo. É melhor ficar dentro de casa. Meu, oi, Camila. Não, não, porque eu fiquei com cara de tempo já, para não perder a razão, não foi o que eu falei. Tchau, viu? Causou tudo, não foi? A discórdia? Passa, Camila. Ele está olhando para mim. É o que, Renata? Ele está olhando, Ítalo. Ê, Ítalo, ele viu Camila e foi assim, ó. Foi, foi, foi. Eu disse para mim, para ele, sério, que eu namorei, né? Aí ele ficou além da consideração. Ai, estou com medo. Medo não, menino. Que história. Ele está olhando para mim, ele estava brilhando. Olha, ele rindo, Ítalo, está rindo. Acho que é isso, Camila. Tchau, viu, menino? Tchau. Ela quer dar um beijo. Tchau, menino. Olha, que legal. Solta, 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 solta. Camila, não. Eu vou. Se você for, pede os pontos tudo aí, viu? Ele não foi. Se você for, você pede os pontos tudo aí. Vai, Camila. Se você for... Ela está olhando. Fácil. Oi, Tau. Quem é que está seca aqui? Eu não me molhei de jeito nenhum para tocar. Não, não. Estou seca. É porque eu fui trocar de roupa, eu tirei a roupa. Olha aqui, olha. Está molhado. Olha, olha. Também estou seca. Está molhado, né? Está seca. Está seca. Está seca. Está seca. Estou tudo molhado. É porra. Vai de urbe. Eu não sei o que fazer. É porque, Renata... Vai de urbe. Eu não posso colocar ela no rai. Vai de urbe. Vai, quem é os daqui? Estão tudo secos. Era, eu só estava lá molhado. Isso aí é o descarregado que tu pediu como líder. Mete. Quer comer mac. Açaí. Açaí. Aí, todo mundo que está aqui está com tudo. Sim, sim, né? Só duas pessoas ali que não são, não está com tudo, né? Cada vez. Condena aí, ó. Ei, meninzinho. A gente está faltando em Dailan. Ai, Senhor. Deixa eu botar o povo para subir. Vai ficar em chão. Vai ficar só, gente. Vai fazer as coisas. Vai ficar em casa. Então, não quer ir, não quer, né? Deixa eu perguntar se mais alguém quer ficar. Dailan não quer ir. Quer fazer as coisas dentro de casa. Não quer ficar. Vai ficar também? Vai ficar também? Vai abrir o vídeo de ponto. Então, pronto. Pode descer, meu filho. Não funciona. É, vai ter... Já foram... Já correram. Vamos pegando, vamos pegando. Ó, se quiser o mesmo cômodo, é estaleca, viu? Aí tem que esperar eu chegar. Daninha preferiu... Preferiu ir. Fazer as coisas. Pedro, deixa o carro dele. Vai na segurança? É melhor. Pedro, vem nesse. Vem nesse. Cadê a madre? Cabe lá. Bora, vai... Vocês... Vocês três vão nesse. E a madre vai lá. Bora, bora. Partiu. A liderança pediu pra comer mac e açaí. Bora aproveitar. Nem açaí. E no mac, não tem nada que tu pode. Eu fiz promessa de fast food. Tamo com açaí. Nós não estamos proibidos, né? Bora, bora, bora. Aí, tá me arraigado. Descer, chega, mulher. Não, eles estão se galores. Não me ajudam tanto que eu deixava aí trancada, é? E as meninas de manhã comendo um olhar assim, ó. Cadê? Cadê as meninas aí de trás, que eu não tô vendo aí? Cadê? Cadê? Ah, que cosmo bonito. Cada um com o seu lanche, com o seu suco, com os seus refrigerantes. Vou fechar aqui pra ninguém ouvir. Porque isso aqui na minha terra é uma fartura. Eu digo o que o pastor diz o quê? Tura! Uns foram comer comigo, os que não foram. Fizeram nada pra comer não, amor. Esperaram quem? A mamãe. Não é você fazer nada pra comer. Não é você ter obrigado a fazer nada pra comer. Não é você ter feito pra comer. Com o amor de Deus, faz aí. Bora. Um, dois, três. Marchinho. Marchinho. Os que sacam, chacoalhou, chacoalhou. E eu disse pra vocês ainda, janta. Janta do aniversário. Meu louco. É minha blusa também. Não é. Todo mundo aqui no macarrãozinho. Eu suei que eu tava ali na beira do fogão. Você não dá jeito, né? Eu digo o pastor diz o quê? Tura! 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 Já é tarde. E por agora, por agora, por agora... Tura! Ai! Até já, já. Eu vou comer. Vou me deitar. Já coloquei os pontos deles aqui, ó. Daninha fez mais umas coisinhas ali e tá assim, ó. O placar. E aí Obrigado.